Caraca, você tá pra dançar comigo? Bora, bora! Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça vira e bora Toma, 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 toma Moze é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça vira e bora Toma, toma, um, dois, três, pula Toma, 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 toma naini E que seu riso é foda 400 E que seu riso é foda Caraca! Mousia pra frente, pra frente, ombro e cabeça vira e vai Mousia pra frente, ombro e cabeça vira e vai Toma, toma, um, dois, três, bula Mousia pra frente, ombro e cabeça vira e vai Música 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 DJ Sorriso é foda